Música Olá amigos do Manto Juventino, nós estamos hoje aqui diretamente do festival Somos Todos Moca que está sendo realizado no Liceu Santa Cruz aqui na Moca, comemorando o aniversário do nosso bairro e nós na semana passada mostramos aqui para vocês um agasalho que meu amigo Alexandre Fiore do Restauração FC fez para mim, que ele colocou meu logotipo do manto aqui, fez o merchanzinho dele e naquela ocasião eu pedi para ele restaurar um outro agasalho da Superbola que estava descascando o logotipo da Superbola, ele falou que ficou pronto e trouxe aqui agora nós vamos ver se ficou pronto mesmo vamos lá Xander, ficou pronto mesmo o agasalho, como é que é? Boa tarde pessoal Agora vai ficar meio complicado o negócio Boa tarde pessoal, ficou pronto o agasalho aqui, vou mostrar para vocês o resultado final Ó, parece que ficou bom hein Ficou bom A estampa estava descascando mas agora novinho, pronto para ser usado novamente Agora nós vamos fazer um negócio assim ó você confere o antes e o depois do agasalho mas não é só isso né, tem mais coisa aqui a gente volta daqui a pouco postando para você curta o vídeo se você gostou desse tipo de coisa a gente se vê no próximo vídeo, até mais